Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um Diário da Reforma, Diário de Mãe. Hoje eu estou animada, porque hoje vai acontecer o tanto que eu esperava que tirar a terra do quintal. Eu queria muito tirar aquela rampona que sobe pra garagem, sabe? Nem imaginava que isso ia acontecer, não estava nem nos planos. Apesar que o lado negativo é o gasto, que vai sair bem caro. A gente construiu os dois quartos no fundo, só pra quem não está entendendo nada. Então a máquina vai lá, gente, tirar 30 centímetros de terra do fundo e vai vir tirando a terra, nivelando, deixando uma rampa menos acentuada. Porque lá na garagem a rampa é muito assim, sabe? Então logo mais eu vou lá na casa pra poder acompanhar, pra poder registrar, filmar tudinho pra vocês. Não está nos nossos planos isso, mas Reforma é assim, uma coisa chama a outra, né? E vão trabalhar em duas máquinas, cada máquina, cada hora, 180 reais. E o caminhão parece que é 250 reais. É 250 reais que ele leva a terra embora, né? Então é isso. Aí eu vou filmando pra vocês, conforme o que vai acontecendo lá. Eu não sei se vão encontrar cano de esgoto, o que vai acontecer, como que vai ficar. A gente fica com medo também um pouco de abalar a estrutura da casa. Mas aí o pedreiro vai ver onde que estão as brocas e tal da casa se tem. Porque aquela casa não tem coluna, ela é construída com um tijolinho, sabe? A parede é muito grossa. E eu estou feliz de a gente estar arrumando, estar fazendo essa reforma. Porque se a gente tivesse entrado dentro, eu acho que nunca a gente ia conseguir mexer. Porque é muita coisa, né? Dá muito trabalho, muita sujeira, muito pó. E está ficando cada vez mais bonito e está valorizando muito a casa. E está ficando do jeitinho nosso, sabe? Eu vim aqui e me afastei um pouco. Estou debaixo do pé de pitanga. Porque ali a vizinha está com uma faxineira. Então estou fazendo uns barulhos aí de faxina. Então eu acabei vindo pra cá. E é isso, gente. Graças a Deus o céu está bonito. Está um solzinho bem gostoso. Tem hora que fica meio dubladinho, mas tem hora que o sol volta. Porque choveu anteontem. E a gente estava preocupado que se chovesse, não ia dar pra fazer nada lá. Então, gente. Ai, meu coração. É cada etapa, assim. Parece um elefante na nossa frente, sabe? Parece que vai ser tão difícil. Vamos ver como que vai ser. Depois no final eu falo pra vocês quanto tudo isso deu. Então, a gente está fazendo a contabilidade tudo certinho. Espero que dê tudo certo. Vamos lá. 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 Não está gelado, não. Parece que não, mas é terra, hein? Olha a quantidade de terra que vai sair. Nossa, é muita, muita terra, mas vai ficar muito bonito. Ali vai dar um degrau no fundo. Acho que vai ficar muito bonito no final. A gente não contava com esse gasto, não vai gastar bastante pra concretar também. Pegou a gente de surpresa, vai fazer o que, né? Eu coloquei a banheira aqui, né? Eu coloquei a banheira aqui, vai que ela acorda, ó. Mas eu vou estar de olho o tempo todo nela. E aí, vai, vai, vai. E aí, 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 vai. Olha aí a mamãe de dó, meu amor. Acordou. Eu já orientei o pessoal a destelhar a varanda da frente. Vai jogar a telha fora já. Aí, a máquina vai passar, vai arrancar o deck e vai arrancar tudo. É, porque se puxar a madeira do deck, não tem problema. Porque a gente vai estar sem telha, né? Então, as madeiras, não vai ter, não vai ter perigo, tá? Agora, estamos indo na casa. Nossa, estou testando o Fábio ali, que foi pegar uma extensão. Estamos indo na casa novamente, para ver o trabalho, né? Finalizado o trabalho. É, eles ainda estão trabalhando lá, né? É bom, porque a gente vai acompanhando. Aí, a gente vê se tem que tirar mais terra ou não. Se a rampa está boa, da altura e tudo mais. Eu também sou curiosa. As crianças estão prontas para o futebol. Então, de lá, a gente da casa, o Fábio vai levar a gente para o futebol. Depois, o Fábio vai lavar todo o asfalto. Porque está sujo de terra vermelha e diz que multam, né? Então, não pode deixar sujo. Tem que deixar tudo lavadinho, limpinho. O Fábio vai ver se empresta da minha mãe a VAP, para ele lavar a VAP, né? Mas, está levando a mangueira também para garantir. Se não der certo a VAP, vai lavar com mangueira. É isso, gente. Graças a Deus, Deus abençoou que a gente conseguiu um pedreiro e um ajudante para trabalhar dia de quinta e sexta. Já que sábado e domingo denunciaram o barulho, né? Não pode fazer barulho, não pode fazer obra de final de semana. Mas, dá para fazer alguma coisa dentro da casa que não faça barulho. Igual um reboco, né? Está faltando pouco já para assentar piso, graças a Deus. E, sei lá, as coisas estão se encaixando de um modo, assim, muito bom, muito maravilhoso. Deus está abençoando demais. A gente não esperava. A gente ia se mudar, né? Sem reforma nenhuma. Praticamente, a gente só ia pintar, só. Aí, as coisas foram acontecendo. A gente foi fazendo uma coisa e outra. E reforma é assim, uma coisa chama a outra, né? Então, se a gente tivesse deixado para fazer os quartos futuramente, a gente talvez nunca faria aquilo no quintal. Não teria coragem de mexer no quintal. Imagina a dor de cabeça morando na casa. Então, Deus abençoou muito. E, nossa, não tenho palavras para agradecer a Deus. Serena está aqui brincando, enquanto eu estou acompanhando ali. Foi bom eu ter vindo, porque um rapaz falou que não conseguia tirar o toco, os troncos das árvores ali, né? Aí, eu conversei com o outro, o outro está tirando. Foi ótimo. As crianças estão assistindo o desenho lá no carro. Já, já, a gente vai levar eles no futebol. Estamos indo para o futebol, aí você vai ficar lavando lá, né? É. Nossa, gente. Olha, eu estou o dia inteiro com a bebê no colo. Você não tem ideia. Ela dormiu um pouco de manhã, dormiu um pouco agora. Foi um aberto. É, acordou, né? Agora, no futebol, eu vou conseguir ficar sentadinha lá mais tranquila, olhando as crianças e cuidando da bebê. O Ralph adorou futebol, mas a Clarice, ela está um pouquinho... não querendo muito. Mas como um mês já está pago, eu estou incentivando ela a terminar esse mês, fechar esse mês, né? Porque dinheiro não dá em árvore, não cresce em árvore, né? Mas menina é assim, né? Tem algumas que se destacam gostando de futebol, só que quando o Ralph ia jogar lá na praça, ela ficava chorando, querendo jogar também. Então, eu tenho certeza que se a gente só fosse assistir o Ralph, ela ia querer estar jogando também. Mas enfim, né? O mês já está pago. Vamos ver. Tem que fazer esse mês que está pago, ok? E lá, brincar, chutar uma bolinha, obedecer o professor. É, tem mais um esporte, né? Ficar do lado do Ralph, tudo que o Ralph fizer você faz também, igual ele. Mas... Talvez você vai gostar mais das aulas de dança, né filha? Dança. Aí esse ano já está começando o inverno, então deixa a natação para o ano que vem. Clarissa! Olha esse pano docinho para dar energia, para jogar bola. A Clarissa comeu o doce e ficou toda animadinha. Ô menininha! Olha lá! Olha que legal fazendo exercício, olha só! Que gracinha! Ficou toda animadinha! Ai que bonitinho! Ai que bonitinho o Ralph! Um em cima do outro embolado. Que legal! Fiquei aqui perto da água deles, olha para ele se sentir mais seguro. Ô professor, tudo bom? Oi! 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 Olha, eu tô bem de boa, descansando os braços. Ralf e Clarissa lá na frente, fazendo exercício. Fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Agora a gente pisa e faz um passo para o tio. Boa. Vai, Clarissa. Pode ir, Clarissa. Dentro, fora. Dentro, fora. Belezinha. Estamos lanchando Comendo aqui um Um lanche, né Porque depois daqui a gente vai para o Mercado Bebezinho Cabeça da bebê Ralf foi, jogou muito bem, hein, Ralf Tá de parabéns, hein Pessoal jogando pra lá Acho que a minha câmera deve estar Sujinha, tá embaçada Não é bom arriscar não Porque é um ventinho Cai na cabeça Olha lá Vai, vai Uma vez de cada Aí sim, hein Colhendo os abacates Olha que maravilha Já perdeu muito abacate Porque cai no chão Racha e estraga Traz, Clarissa Traz, Clarissa Traz, Clarissa Vem Olha que grandão Bonitão, hein Olha Espera Chegando Não fica lá perto, não Vou terminar de lavar minha louça O Gil O jardineiro Ele tá colhendo abacate Olha que belezinha Já roçou toda a grama Trouxe duas galinhas novas Por causa dos escorpiões Eu comprei duas galinhas Duas frangas Clarissa Dá espaço, Clarissa Olha a quantidade de abacate Nossa, deu quanto? Uns 60 pra mais? Olha que maravilha Ah, neném Você derrubou abacate? Eita Meu homem tá trabalhador, hein? Fica magrinho igualzinho Tirou todo o reboco daqui, ó Fábio tirou tudinho daqui, ó Dessas duas paredes Tirou todo o rodapé Eita Já tá passando de nível De ajudante, de ajudante Já Ó Tá na areia Olha isso aqui Sem o deck Aham, acabou de ir Só não ficou muito fofinho Porque não foi o ovo na massa Eu fui fazer o bolo Cadê o ovo? Aí ficou sem ovo Dá pra adoçar a boca Você quer mais? Mas você não pode comer bolo Você não pode comer doce, não Olha o espaço que vai ficar Olha isso Engraçado que tirou a terra Parece que a casa ficou mais baixa Não deu a empresa que foi mais baixa Depois que tirou o deck? Mãe, é melhor que isso Não, não pode pisar aí, não Verdade, né Vai ficar mais bonito Com o telhado mais alto Olha só o serviço aqui Ainda ficou com essa Pequena lombadinha Que vai ser tirada aqui Olha a altura da porta Quanto terra foi tirado Você não pode comer bolo Já comeu um tequinho, tá bom? Ó Eu achei que até que ia ficar mais baixo Só vai dar um degrau Olha lá Ficou bom, né? Olha só Vai ficar mesmo sem rampa Chegou a areia nova Tirar foto de recordação É legal, né? Pra depois fazer um antes e depois, né? Alana, minha dúvida Vai tirar esse piso daqui? O Pabllo acabou de tomar banho Fala aí, amor Quanto caminhão de terra saiu do quintal? Seis Mil e quinhentos reais? Só de caminhão de terra Pra tirar daquele quintal Só Quanto que ficou a máquina? Ah, ficou A máquina Trabalhada ficou mil e quinhentos também Que é cento e sessenta reais a hora Não é duas máquinas? Então Não lembro agora Não é? São duas máquinas Que trabalham lá, homem? Então Não ficou cinco mil e pouco? Tudo? É, mas teve areia Teve pedra Ah, tá Você pegou pedra e areia também, né? Ficou uns dois mil reais De máquinas De máquinas? Dois mil Ficou três mil e quinhentos Três mil e quinhentos reais Porque depois teve Terra, areia Nossa, mas Mil e pouco só de terra e areia? E pedra? É Eu vou pedir pegar no celular, né, amor? Eu acho que ficou mais Mas tá bom Só pra fechar o vídeo Tchau Tchau, gente Tchau Tá bom Aê Foi conferir Agora eu vim conferir aqui na planilinha Corrigindo o que eu já dito As seis viagens ficou mil e quinhentos As oito horas da mini escavadeira ficou mil e quinhentos e vinte e da carregadeira ficou mil e quinhentos e vinte Então ao todo quatro mil e quinhentos e quarenta reais Só que as máquinas ficaram vários momentos parados Principalmente esperando o caminhão Que saíram seis caminhões de terra E ela só descontou uma hora de cada máquina E uma hora do almoço Que é normal que tem que descontar mesmo, né? Mas eu achei um pouco injusto Porque teria que ter descontado mais Já que a máquina ficou várias vezes uma esperando a outra Pra fazer o serviço Mas enfim, né? Fez o feche, amor, pra mim, por favor É isso aí, galera Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha Se inscreve no canal Obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu Tchau Beijo